Minha gente, no final do último mês de abril, a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFSS, decidiu por fim ao tradicional vestibular, né, que ele é aplicado pela própria universidade e passou a optar agora pelas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para explicar o que significa isso para o vestibulando e falar um pouquinho sobre esse assunto, está conosco o professor de Ensino Médio, também coordenador do curso pré-Enem, o professor Fábio Lino. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, boa tarde, Cláudio. É um avanço para nós essa mudança por parte da UFSS em aderir ao Enem de uma vez por todas, Fábio? É, o Enem, essa adesão da UFSS integral, já estava meio que prevista desde 2009, a UFSS vem discutindo isso internamente e todo mundo já estava esperando essa adesão. Para o aluno, a questão da concorrência, ela é um pouquinho maior agora, nos cursos mais concorridos, então o aluno precisa se preparar para o Enem. Ela fica um pouco mais acirrada, né? Sem dúvida. Mas isso não facilita condensar todas as forças num único objetivo? Porque a gente antigamente tinha o Enem, o aluno tinha que se preparar para o Enem e depois para a segunda etapa do vestibular da UFSS. É, que era discursiva. Hoje não é mais objetivo? É, realmente o aluno que tem o interesse em estudar na UFSS, na Universidade Federal do Espírito Santo, ele se preocupa com o Enem, ele se preocupa em resolver questões objetivas e isso vai facilitar e muito. Porque o aluno, ele tinha que se preparar para a objetiva e depois de um certo momento, determinado momento do ano, começar a trabalhar as discursivas. É virar um discurso. Exatamente. Para ele poder fazer a segunda fase. Mas para conseguir chegar à segunda fase, ele precisava ir bem no Enem. Então era uma coisa muito difícil. Criava uma expectativa muito complicada. O aluno ficava naquela ansiedade nos cursinhos, digo que começa a discursiva, digo que começa a discursiva, mas nós sabemos e sabemos até hoje que ele precisa se preparar para o Enem para poder passar para a segunda fase. Agora isso acabou, isso facilita. Nós lá do cursinho, lá do pré-Enem, já estavam projetando essa ideia dessa mudança. Então nós começamos o ano realizando um simulado, simulado com base exatamente no Enem, com as questões do TRI e tudo isso, para você poder identificar a dificuldade do aluno e trabalhar essas dificuldades. Que bacana. E esses simulados, eles são uns pequenos testes ali que dão uma sensação da prova para valer, imagino. O ideal é que os simulados, eles sejam realmente uma simulação do Enem, com o horário, depois do almoço, aquela dificuldade que tem uma hora da tarde e o aluno chegar. Aquele prazo para fazer a prova. Exatamente. Toda aquela pressão que existe. E a correção. A correção com base no TRI, que é a teoria da resposta ao item, porque o aluno tem a média. Ou seja, ele sabendo se ele acertar as questões mais difíceis e errar aquelas fáceis, a nota dele não vai ser tão alta, só porque ele acertou as difíceis. Ele precisa mesclar entre as difíceis e as fáceis. Essa questão da média que você estava me falando, com relação à nota final, porque são divididos por temáticas do Enem, por temas, por disciplinas. Não basta ser fera numa matéria, num assunto e estar meio capenga em outro. Tem que estar 100% em tudo. E isso era um grande problema quando a UFSS anteriormente tinha discursiva, porque o aluno pensava, eu quero medicina, então eu sou bom em biologia e química. Mas para o aluno passar na primeira fase, ele tinha que ser bom em matemática. Não tem jeito. Então hoje, com essa adesão integral da UFSS, o aluno precisa se preparar com ciências de natureza, ciências humanas, códigos de linguagem, matemática e a redação. Agora, que conselho você dá para aquela pessoa que vê a matemática, por exemplo, como um bicho-papão, mas tem facilidade em outras matérias? É concentrar as forças na matemática? É equilibrar essa balança aí? É, numa conversa sempre que nós temos no pré-Enem, no Cristo Rio, com os nossos professores, a questão da matemática, ela é resolvida com treinamento. Matemática, ela é treinamento. O aluno que tem dificuldade, ele vai ter as aulas teóricas, ele vai ter o tempo dele para resolver questões. Errou a questão, ele refaz, tenta, conseguindo trabalhar questões, treinando questões, ele vai treinar tanto a parte teórica quanto o tempo. Entendi. Que na questão de matemática no Enem, o grande problema do nosso aluno é o tempo. Ele tem 45 questões de matemática, ele tem a questão de português também e ainda tem a redação no mesmo dia. Então isso, se o cara não tiver um tempinho, ele não consegue. Você tem que chegar lá meio tempo, você tem que chegar preparado, porque não tem tempo para pensar nessas áreas. Exatamente. Para pensar muito. Quanto mais as faculdades, as universidades no país estão aderindo ao Enem totalmente, mais preparado o aluno precisa estar. Entendi. Senão ele vai ter mais dificuldades. Fábio, para o aluno, a gente está falando do setor privado, a gente sabe que o ensino público tem uma defasagem em relação ao ensino privado, que está muito mais avançado. É possível também para o aluno do ensino médico estar aí se preparando para buscar uma colocação em uma universidade federal, também de repente optar por um cursinho privado de preparação para o Enem, isso de repente pode dar esse suporte? Exatamente. A questão privada é uma questão que realmente está muito mais avançada, mas eu tenho essa oportunidade de conhecer alguns alunos e conheço alguns que estão na rede pública, nas escolas estaduais aqui no nosso município, que são bons alunos. São alunos com base. Se destacam mesmo. Se destacam, esses alunos, eles podem, eles têm a questão de cota, que a universidade abriu as cotas desde 2012, então assim, não pense que você está na rede pública, que é para desanimá-lo, longe disso. É claro que as portas do Pré-Enem, do curso em Pré-Enem do Sul estão abertas a todos os alunos, e isso ajuda muito, porque com a base que ele já tem, mais a gente podendo traçar algumas estratégias para ele estudar mais, ser mais produtivo com o estudo dele, vai ajudar muito na hora da conquista. O Pré-Enem, especificamente do Cristo Rei, deve começar quando? Na verdade, já está na rede. Nós já iniciamos na segunda semana de fevereiro, já tivemos simulados de redação, simulados com todas as questões e mais a redação. Já vamos ter outro simulado agora no dia 20, 21, 21 e 22, na verdade. Bem intenso, né? Bem intenso. O Enem, a gente sabe, cai por volta do mês de novembro, né? É, a primeira semana de novembro, então a nota obtida no Enem desse ano já valerá como classificação para a UFSS. Já valerá, e os alunos que estão nos assistindo aqui, na segunda-feira, no dia 9 de maio, abre sua inscrição para o Enem, não deixe para fazer no final, por conta do sistema, o sistema fica complicado. Sobrecarregado, né? Aproveita logo na segunda-feira, tira um tempinho e já faz inscrição para o Enem já. Conversa boa aqui com o coordenador de curso pré-Enem, Fábio Lindo, o professor Fábio Lindo, falando, dando dicas aí de preparação para suprir aquelas áreas com um pouco mais de deficiência para estar bem preparado, né Fábio? Só os melhores mesmo conseguem, né? É, no final é exatamente isso. Uma das discussões que a gente levou para as nossas conversas, as faculdades, algumas universidades no país, aderiram ao bônus extras, que eles chamam. O cara que estudou todo o Fundamental 2 e o ensino médio no Estado, ele tinha um bônus extra de 10% na nota dele no Enem. Olha que bacana. Isso para quê? Para beneficiar aquele aluno que é do Estado. Para dar uma compensada, né? É, eu acho que é uma possibilidade que a UFSS pode estar estudando isso, eu não tenho certeza, mas acho que é uma possibilidade. É bem possível. E assim, uma dica para os alunos, fiquem atentos à nossa Universidade Federal, às decisões que a UFSS vai, estão lançando, às informações, fiquem atentos a isso também, isso faz parte do estudo também. E foco, foco, né Fábio? Determinação, foco, não deixe que as coisas extras para te motivar sejam encontradas por aí, tem que partir de dentro do aluno e a gente, como cursinho, lá como escola, nós estamos ali para ajudar no que for necessário, claro, né? Tá jóia, obrigado, professor Fábio Lino. Prazer sempre estar com vocês aqui, parabéns aí pelo espaço que vocês abrem aqui para a gente falar de atualidades aí. Tá certo, muito obrigado. Bom, minha gente, esta edição do CINOTICIAS está terminando, você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, olha, 998506060, o nosso conteúdo você vê nas redes sociais, facebook.com, barra TVC Linhares, ou no nosso canal direto no YouTube. Mande também sugestões para o e-mail, pautalinhares, arroba, redescim.com, ou ligue direto para a nossa redação, 3373-2000. Obrigado pela sua companhia, sim notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri